Em mais uma ronda negocial, governo e sindicatos representativos dos professores divergem em relação à atualização da tabela salarial. A proposta dos sindicatos é de pouco mais de 107 mil escudos, proposta que apanhou de surpresa o ministro da Educação. Amadeu Cruz promete uma resposta depois de ouvir o primeiro-ministro e o ministro das Finanças. Ainda não é desta vez o acordo sobre a atualização da tabela salarial dos professores. O SINDEP e o CIEPROFES em representação da classe docente sentaram-se na tarde desta sexta-feira à mesa de negociações com o ministro da Educação e esta reivindicação ficou uma vez mais adiada. E conforme diz o porta-voz dos sindicatos, estão parados no tempo. Nós estamos parados no tempo que tem a ver com o salário. O salário que nós tínhamos, que tínhamos trazido, ou seja, que sempre trouxemos para a negociação, que veio praticamente empiricamente, que foi um salário de 107 mil 471 escudos, isto foi na mesa negocial a que nós trouxemos isso. Então, alguém apanhou e usou o termo 36%, que não caiu bem para toda a sociedade. Então, hoje, na mesa negocial, nós chegamos a um ponto em que o salário vai sair desse ponto que o próprio Ministério da Educação tinha avançado, que é de 89 mil escudos, em que não vou avançar o número porque vai ser analisado nos próximos dias, com o primeiro-ministro e o ministro das Finanças, para chegarmos a esse caminho. Mas há o caminho para o entendimento. A Bromborges vai adiantando que a proposta dos sindicatos mantém-se com alguma flexibilidade e espera que o bom senso prevaleça também da parte do Governo. A nossa proposta é de 107 mil 471 mil escudos. Agora, na mesa negocial, nós sabemos que na mesa negocial tem que haver cedência, tem que haver cedência de parte a parte. Nós podemos baixar o número, podemos elevar o número, isso depende da proposta. Ainda nós não podemos avançar com os números que nós avançamos. Portanto, na segunda-feira, poderemos ter já uma coisa concreta para avançar aos jornalistas. Mas qual é o teto que vocês podem ir daquilo que o Governo diz que pode dar? Nós mantemos a nossa posição de 107 mil 471 e, na altura própria, nós diremos o que nós avançamos. O ministro da Educação promete continuar a dialogar com os sindicatos em busca de convergências. Amadeu Cruz sublinha, entretanto, que há um entendimento generalizado em relações das reivindicações, faltando somente relativamente à atualização da tabela salarial. Quero os sindicatos, quero nós, temos que fazer consultas para podermos chegar a uma convergência relativamente ao valor de referência da atualização da tabela salarial. E, havendo este entendimento, creio que nós estamos em condições de poder tranquilizar a comunidade educativa, tranquilizar a sociedade capo-verdiana. No mínimo, estamos aqui de espírito aberto, tanto o Governo, quer os sindicatos, na procura da convergência. Convergência, que em relação ao montante da atualização dos salários no montante de pouco mais de 107 mil escudos, apanhou de surpresa o ministro Amadeu Cruz. Nós, no diálogo que fizemos com os sindicatos aqui na sala ao lado, temos valores de referência abaixo desse montante e nós estamos à procura de convergir a volta de um valor abaixo desse montante. Vamos aguardar para podermos estar em condições não de especular a volta de valores, mas termos um valor concreto para anunciar aos professores e à comunidade capo-verdiana. Anúncio que deverá acontecer na próxima segunda-feira, já que antes de qualquer decisão, Amadeu Cruz terá que ouvir o primeiro-ministro e o ministro das Finanças que se encontram ausentes do país.